São Bento, rogai por nós, a paz de Jesus, bem-vindos ao canal Vinha de Oração. Estamos rezando com São Bento e chegamos no nosso 15º dia. E hoje nós vamos falar sobre a medalha de São Bento. E também vamos falar sobre a questão da superstição. Então, prepare aí o seu oratório se você pode. Deixe aí perto com você seu bloco de anotações, seu terço, sua medalha de São Bento. E vamos iniciar mais este momento oracional. Pelo sinal da Santa Cruz, vida de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos. Cuidando da vida espiritual, estabelecendo pontos de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das incílias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fé poderoso São Bento. Defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz que ronda nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. Rezemos a ladainha de São Bento. Senhor piedade, Senhor piedade. Cristo piedade, Cristo piedade. Cristo ouvi-nos, Cristo ouvi-nos. Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos. Deus Pai do céu, tente piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tente piedade de nós. Deus Espírito Santo, tente piedade de nós. Santíssima Trindade Único Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo de cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiros de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai o Senhor. Cordeiros de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei o Senhor. Cordeiros de Deus que tirais os pecados do mundo, tente piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção. Ó Santo Nosso Pai abençoado, não desprezei as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a medalha de São Bento. Uma medalha que eu acho muito bonita. Bem, ela é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo. Seu significado e simbologia são de extrema importância para a igreja católica e para os seus devotos. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro e trazem como símbolo principal a cruz. Ela foi muito usada por Bento em diversas situações de sua vida, inclusive naquelas em que evitou por várias vezes a sua morte. Para ele, o sinal da cruz servia para simbolizar que se estavam fazendo coisas boas. Era um sinal de vitória contra o mal e a morte. A medalha sofreu diversas variações. Na versão mais antiga, é possível encontrar a figura de São Bento rodeada pela frase em latim, que significa que na hora de nossa morte, tua presença nos proteja. As medalhas mais atuais têm essa frase substituída por A cruz sagrada seja minha luz. No verso da medalha, encontramos a figura de uma cruz com as seguintes inscrições. E daí, são essas letras. São essas letras que nós vemos aqui. O C, o S, o P e o B. E aqui tem outras siglas, que quer dizer A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de satanás, nunca me aconselha de coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Lembrando que a cruz de São Bento, ela tem muitos detalhes. E São Bento, de um lado, São Bento, ele está em pé. Então, tem medalhas que São Bento está assentado. Essa medalha é falsa. Qualquer medalha que seja diferente, e muitas pessoas, às vezes, até se espantam, Mas, infelizmente, fabricam medalhas diferentes. Tanto de São Bento, quanto do Sagrado Coração, medalha milagrosa. Tem pessoas que fazem totalmente diferente. Por isso que nós temos que comprar medalhas em lojas católicas. Ou, se for comprar pela internet, em sites que são verdadeiramente católicos. Se você vê alguma coisa diferente, não compre. Em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha, Oficializando-a, assim como um instrumento de adoração e devoção de fé. Ao contrário do pensamento de muitos, que a considerava apenas um amuleto de superstição. E daí, é que eu quero falar da superstição. Se você quer anotar, ou você tiver com a sua bíblia, Você pode acompanhar comigo, Deuteronômio, capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 15. Eu estou com a Jerusalém. Ficai muito atentos a vós mesmo, uma vez que nenhuma forma viste-os no dia em que Yavé vos falou no Oreb, no meio do fogo. Não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, Uma figura de homem ou de mulher. Figura alguma animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, De algum réptil que rasteja sobre o solo, Ou figura de algum peixe que há nas águas que estão sob a terra. Levantando seus olhos ao céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, Não te deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Yavé teu Deus repartiu entre todos os povos que vivem sobre o céu. Quanto a vós, porém, Yavé vos tomou e vos fez sair do Egito, Daquela fornalha de ferro, para que fosses o povo da sua herança, como hoje se vê. Eu não vou aqui explicar sobre essa questão do que Deus disse para Moisés Sobre a questão de escultura, não passar esculturas, até porque não é uma formação. Então eu vou direto ao ponto. Deus condenou a fabricação e aquele povo de adorar outros deuses Porque eles fizeram a grande besteira de que Quando Moisés foi para o Horeb e Moisés demorou a voltar, Eles rapidamente se corromperam. E se corromperam não só na questão de duvidar, Se corromperam também na questão de não acreditar que Moisés voltasse, Não acreditar de que Deus ia agir, não acreditava em nada. Sabe, Deus tinha dado tantas provas e o povo foi cabeça dura, muito cabeça dura. E daí eles derreteram, reuniram ali o ouro, derreteram e transformou-se numa estátua para adorar. E muitas das vezes, a gente também acaba idolatrando. Então vamos entender. Idolatria é condenada por Deus. E a igreja católica também não ensina ninguém a idolatrar. Aqui eu não vou entrar nem na questão do que os protestantes falam. Eu falei, eu vou direto ao ponto, tá bom? Então a gente não tem que idolatrar. Então a gente não tem que adorar outros deuses. As imagens são para nos lembrar da vida dos santos. As medalhas, elas são sacramentais. Medalha de São Bento, medalha de Nossa Senhora das Graças. São sacramentais. Assim como a água benta, o crucifixo, o sal, o óleo. Nós temos as imagens, nós temos o crucifixo. Tudo para nos remeter à nossa fé. Tudo para nos lembrar da história daquele santo. Tudo para nos ajudar a rezar. Tenho aqui o quadro de São Bento, para me ajudar a rezar. Estou ali com a minha vela acesa, para me ajudar a rezar. Segundo, muitas das vezes a gente idolatra pessoas, artistas, pessoas famosas. Às vezes a gente até idolatra um padre. Porque aquele padre, a gente tem que ter cuidado. Porque a gente pode cair numa idolatria e outra. Se aquela pessoa cair, a nossa fé pode estar em jogo. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu gostava muito de um missionário. Da forma como ele pregava, cantava. E devido a um deslize, eu fiquei decepcionada com ele e com a igreja. Depois eu parei, ainda bem que isso durou pouco. E depois eu falei assim, nossa. Nada a ver. Se ele caiu, porque ele não vigiou. Porque ele errou. E eu não posso querer achar que a culpa é da igreja. E nem achar que por conta do erro, eu vou abandonar a minha fé. Não, não posso. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque às vezes a gente idolatra pessoas. E aí, vamos falar sobre a questão da superstição. Então, essa passagem de Deuteronômio, ela vem falar sobre essa questão direta de não idolatrar. Agora, você pode anotar ou você pode abrir comigo Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, dos versículos 8 ao 10. E vai dizer assim, Tomai cuidado para que ninguém vos escravize, por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude das divindades. E nele fostes levada a plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Paramos aí. Tomai cuidado para que ninguém vos engane. Hoje nós estamos sendo enganados por ideologias. Hoje nós estamos sendo enganados por falsas ideias. Então, a gente tem que ter cuidado, não só na questão da adoração, mas também por ideologias. E o que são essas ideologias? Normalizar o pecado, normalizar as coisas sagradas. Não, por que não precisa de tanta coisa assim? Por que não precisa de tanta coisa assim? A gente pode celebrar porque a gente está aqui unido, em comunhão. Então, as pessoas estão ignorando o que é sagrado. Se celebra de qualquer jeito, não tem aquela arrumação, não tem aquela dedicação. Não tem aquele cuidado em selecionar as músicas, em preparar o altar, com a vestimenta dos leitores. Mas, na hora da comunhão, parece que é uma bagunça, parece uma feira. Isso quando, como fizeram, no começo do ano, foi que eu vi um encontro aí que teve de Sebes, que distribuíram biscoito. Isso é uma heresia. Isso é heresia. Comunhão é comunhão, é corpo de Cristo, não é bolacha, não é biscoito, não é qualquer coisa. Pessoas que não acreditam que Jesus está ali no pão e no vinho. E isso não é só leigos, é sacerdote. Hoje não se prega mais sobre o pecado, não se prega sobre o inferno, não se prega sobre o purgatório. Ah, porque isso é só uma figura de linguagem. Foi assim que eu vi no meu crisma, quando eu fiz, quando eu era adolescente. Não, é só uma figura de linguagem. Os milagres de Jesus, não, é só para ilustrar. A Bíblia não é ilustração. A Bíblia é a palavra de Deus, o que aconteceu. Agora, se você não acredita, isso já é problema seu, não é meu? Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai comprando essas ideias, a gente vai aderindo a essas ideias. Como que eu descubro a verdade, Alessandra? Lendo a Bíblia e o Catecismo. Catecismo de João Paulo II, Catecismo de São Pio X. Para a gente poder descobrir a verdade. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Cuidado com quem você segue. Cuidado, porque muitas das vezes a pessoa está normalizando. Ah, porque não é bem assim não. Ah, porque as pessoas colocam tudo que é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Às vezes é a falta de caráter que a gente tem. Às vezes é uma escolha nossa errada. Porém, o diabo existe. Porém, o inferno existe. E o mais engraçado é que a maioria dos santos. A maioria dos santos sempre alertavam sobre isso. E alguns que tiveram a experiência de visitar o purgatório. Alguns, não muitos, né? Alguns que tiveram a graça de ver o inferno, viu? A quantidade de almas que vão para lá. Às vezes a gente compra a ideia de que o céu está cheio. O céu não está cheio. O inferno está. E por que o céu não está cheio? Porque a gente está normalizando tudo. A gente está normalizando tudo. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu quis aproveitar de falar da medalha de São Bento. E falar sobre isso. Porque hoje você não vê quase pregação assim. Você não vê mais formação assim. Ah, mas Alessandra, toda pregação tem que ser sobre o inferno? Não. É claro que tem pregação que tem que ser sobre o céu. Tem que ser sobre as graças. Sobre os milagres. Sobre as curas de Deus. Tem que ser sobre os consolos de Deus. Mas a gente não pode esquecer de que. Se eu não fizer as coisas direitinho. Eu corro o risco de ir para o inferno. A oração dos santos era. Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu mereço o inferno. Eu não mereço a glória do céu. Essa era a oração deles. E a gente fica achando que a gente já está com o céu garantido. Não. A gente que lute. Não tem essa frase aí que o pessoal coloca? A gente que lute para ir para o céu. E muitos estão sendo enganados pelas vãs filosofias. Pela filosofia do feminismo. Pelas ideias malucas que o feminismo tem. Que está descaracterizando a mulher totalmente. Só não enxerga quem não quer. O feminismo que tem colocado o homem. Na verdade como uma figura feminina. Trocou-se os papéis. A mulher tem que ser masculina. E o homem tem que ser feminino. Que o homem não serve para nada. Que o homem não presta. Que se o feminismo pudesse escolher. Seria um mundo só de mulher. E as pessoas vão comprando a ideia. E daí as pessoas só querem saber de trabalho. E as pessoas não querem saber de casar. As pessoas não querem saber de filhos. E muitos aqui eles compram a ideia. Se casam, mas não querem ter filhos. Muitos aqui eles só tem um filho, mas não querem ter mais. Você vai comprando a ideia. A ideia é de que eu tenho que trabalhar mais. Que eu tenho que produzir mais. E aí vem esse sensacionalismo. Falei devagar para não errar. Como conquistar o milhão. Como ser rico. Como ser próspero. Como ser milionário. Quero ser um milionário. Não é assim que é o slogan. Mas eu quero o céu. Ah, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, Alessandra. Olha, tem um caminho curto aqui. Só que o caminho curto nos leva para onde? Nos leva para o céu. Não leva para o céu. Então que eu e você possamos ter cuidado com essas vãs filosofias. Ter cuidado com essas falsas ideias. Seguir a palavra. Seguir a Jesus. Se empenhar verdadeiramente. Se empenhar. O reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus não é para preguiçosos. Não é para acomodados. É para os violentos. Então que eu e você sejamos esses violentos. Para conquistarmos o céu. E a gente também tem que ter muito cuidado com aquilo que os nossos filhos ouvem. Por quê? Hoje a gente vê adolescentes. Não só com crise de identidade. Mas com crise de sexualidade. Não é nem aquela crise de que. Ah, o que eu vou escolher como profissão. Não. É crise de quem eu sou. Será que eu sou humano? Eu sou um animal? Porque tem pessoas que se comportam como animal. Há um tempo atrás. Tinha um homem. Ele falava que ele era um cachorro. E a pessoa virou assim. Mas você está vendo que você não é um cachorro? Não. Eu sou um cachorro. E a pessoa ficava. A pessoa ficava latindo. Gente. Não era encenação. Não era. Tinha uma outra mulher que ela achava que ela era uma gata. Ah, eu nasci. Eu sou gata. Eu nasci com um corpo de mulher. Mas eu sou uma gata. Se eu vejo, eu vou dar risada. Porque. Fala assim, interna. Acho que até para internar tem que ter cuidado. Porque. O pessoal lá já tem os parafusos soltos. Aí ver aquilo vai achar o quê? Ah, você é uma gata? Eu sou um jacaré. Por quê? Os adolescentes não estão mais sabendo quem são. Nascem homens. Mas eu não sei se eu sou homem. Nasce mulher. Eu não sei se eu sou mulher. Aí a pessoa pergunta assim. Então você está achando que você é homem? Não sei. Eu não tenho sexo. Eu não sou homem nem mulher. Você é ET? A gente não acredita em ET. A gente não acredita em ET. Mas parece que essas pessoas estão criando essa. Gente, misericórdia. Misericórdia. E é muito triste que. Que você vê que isso está se propagando. De pessoas que não sabem o que são. Não sabem o que é. Não sabem para o que veio. Não sabem o que escolher. Não sabem de nada. E são esses adolescentes que estão aí. São esses adolescentes que estão atraindo outros. E que pode atrair também os nossos. Se a gente não vigiar. Se a gente não orientar. Porque antes a gente se preocupava só a questão comportamental. Hoje em dia é tudo. Hoje em dia é comportamento. É psicológico. É a sexualidade. É tudo. E isso também está contaminando a igreja. Porque muitas pessoas estão na igreja. Que não querem mudar. E querem que a igreja mude para ela. A pessoa não quer se converter. E quer que a igreja mude. E passe a aceitar como a pessoa é. Deus não aceita como a gente é. Deus nos ama sim. Mas ele não vai aceitar se a gente estiver no pecado. Deus... Vou até mudar a frase, né? Para não confundirem. Deus nos aceita como nós somos. Mas ele não aceita que a gente permaneça como somos. Ou seja, Deus te quer perto dele. Mesmo que você seja tão pecador. Mas ele não quer que você continue no pecado. Ele não quer que você continue no erro. Ele não quer que você continue fazendo as besteiras. As loucuras. As doideiras. Então Deus não vai aceitar isso. Não tem uma passagem na Bíblia. Não tem. Você pode procurar. Não tem uma passagem na Bíblia. Que Jesus tenha falado. Ô fulano. Eu te amo. Eu te perdoo. Mas pode voltar lá para a sua vida. Tá bom? Que eu vou continuar te chamando. Não tem. Jesus sempre disse. Vai e não voltes a pecar. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te acolho. Eu te restauro. Eu te curo. Mas não voltes a pecar. Não volte para o Lamassal. Não volte para fazer as besteiras. Não volte para aquele lixo. Não volte para aquelas ideias malucas. Não volte. Mas as pessoas estão querendo mudar a Bíblia. Então hoje nós vamos rezar pedindo que o Senhor liberte as mentes. e liberte a nossa que possa estar contaminada por essas ideias contrárias à doutrina, a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente vai criando concessões. Eu acredito nisso, mas eu concordo com isso, porém, não é bem assim. E é bem comum. Acho que de todos os dias essa é a formação mais dura. Por quê? São Bento não passou a mão na cabeça de monge nenhum. Pelo contrário. São... São... Você lê a regra toda. Você vai ver. São Bento era... Você quer ficar? Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem a sua hora de rezar. Você não quer? Você vai embora. A porta é ali. Pode ir. Tchau. Quer tchau? São Bento não dava mole. Acho que São Bento era colérico, né? Se for pensar no temperamento, acho que ele era colérico. Porque ele não tinha esse negócio de ficar... Ah, vem cá. Ah, tadinha. Não. Eu não vou nem entrar nessa parte porque eu sei que vai chocar. Não vou nem entrar. Mas São Bento não dava mole. Não tinha esse negócio de passar a mão na cabeça. Por quê? Porque ele via que os conventos que viviam assim não dava certo. Os conventos que faziam esse corpo mole viam como é que o pecado dominava. E se a gente fizer corpo mole, a gente também vai cair. Então vamos rezar pedindo que o Senhor pure, liberte e restaure as nossas mentes, as nossas ideias. Para que a gente possa sair dessas ideias malucas e realmente viver aquilo que a palavra prega. E a palavra não engana. E a palavra não tem meias palavras. Não tem. Então, rezemos o nosso texto. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pontos Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir os lugares vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar com você o Salmo 55. Na Bíblia da Ave Maria é o 55. Na Jerusalém é o 56. E tem como título aqui, o fiel não sucumbirá. Eu gosto muito desse Salmo. Para que o Senhor venha nos reanimar através da oração desse Salmo. E diz assim, Tem piedade de mim, ó Deus, pois me atormentam. O dia todo me oprime combatente. Os que me espreitam o dia todo me atormentam. São muitos os que do alto me combatem. Que combates são esses? Hoje a gente pode dizer que os combates são A internet, a televisão, as informações, as mentiras, as enganações, as ideologias. No dia em que temo, confio em ti. Em Deus cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e jamais temerei. O que pode o mortal fazer contra mim? Todo dia eles torcem minha causa. Seus pensamentos todos são mal contra mim. Eles se reúnem, se escondem. Observam meus passos, respeitando com avidez a minha vida. Orai e vigiai. Rejeitai-os por causa da iniquidade. Ó Deus, derruba os povos com tua ira. Já contastes os meus passos de errante. Recolhe minhas lágrimas em teu odre. E meus inimigos recuarão. No dia em que te invocar. Nos momentos em que vier o medo, invoque o Senhor. Nos momentos em que vier a tribulação, invoque o Senhor. Nos momentos de dificuldade, invoque o Senhor. Nos momentos de luta, invoque o Senhor. Não vá pra luta sem invocar o Senhor. Em Deus cuja palavra louvo. Em Yavé cuja palavra louvo. Em Deus confio, jamais temerei. O que poderia fazer o homem? Mantenho os votos que a ti fiz, ó Deus. Cumprirei a ti as ações de graças. Pois livrastes minha vida da morte. Para que ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Tem uma música que antigamente cantava, né? Nada temerei. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aí o refrão era, né? Nada temerei. Nada temerei. E eu repito pra você. Não temas. E cante isso. Nada temerei. Nada eu vou temer. Venho que vieram, não temerei. Porque o Senhor é comigo. Ele é o meu pastor, o meu redentor, o meu protetor. Nada temas. Nada temas. Primeira dezena. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. Segunda dezena. Não sejas o dragão, meu guia. Não sejas o dragão, meu guia. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós, terceira dezena, coloque as suas lutas, coloque tudo aquilo que tem te atormentado, você que está com insônia, você que tem tido pesadelos, você percebe que ao começar esse itinerário com São Bento, tem sido difícil dormir, muitas das vezes você se sente cansado, é a luta espiritual, é a luta espiritual, porque nós estamos no propósito de oração, nós estamos num tempo forte que estamos rezando com São Bento, então, vai vir o cansaço, vai vir o desânimo, muitas das vezes isso vai vir perturbar o seu sono, pesadelos, por isso que São Bento sempre traçava o sinal da cruz, e eu acabei esquecendo, o Espírito Santo me lembrou, os monges, quando eles escupiram a medalha, porque São Bento travava diretamente com o mal, e na época de São Bento, existiam muitos feiticeiros, bruxas, no começo tinha gente até que confundir, achava que São Bento era até um bruxo, e eles talhavam as medalhas pelo convento, porque o convento a todo momento recebia, colocava ali coisas na porta do convento, feitiços que lançavam, porque São Bento foi atraindo outros monges que queriam viver como ele, a vida ali, restrita, de oração, de entrega, então, eles foram tendo a formação de São Bento, e a formação de São Bento, era também a batalha contra o mal, era também a luta contra o inimigo, então, muitas das coisas vinham ali contra o mosteiro, contra a vida dos monges, assim como tentaram matar, porque, primeiro, foram próprios monges que tentaram matar São Bento, mas depois, pessoas tentavam matá-lo, enviavam coisas, então, São Bento sabe muito bem o que é travar a batalha contra o mal, então, fica firme, todas as vezes que vem uma tentação, uma perturbação, traça o sinal da cruz, faça a oração de São Bento, de São Miguel, reze um salmo, você pode rezar esse mesmo salmo, salmo 56, dependendo da tradução, é o salmo 55, reze, se fortifique, terceira dezena, retira de Satanás, retira de Satanás, retira de Satanás, retira de Satanás, são Bento livrados do mal, são Bento livrados da inveja, são Bento livrados do pecado, são Bento, rogai por nós, Quarta dezena, nunca me aconselho, as coisas vães, nunca me aconselho, as coisas vães, nunca me aconselho, as coisas vães, Nunca me aconselhe as coisas vãs. São bento livrainos do mal, são bento livrainos da inveja, são bento livrainos do pecado. São bento, rogai por nós. Quinta dezena. É mal o que tu me ofereces. É mal o que tu me ofereces. São bento livrainos do mal, são bento livrainos da inveja, são bento livrainos do pecado, são bento, rogai por nós. Sexta dezena, e nessa última dezena, eu quero que você reze também pela sua casa, pelos seus, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Se você tiver água benta, se você não tiver, providencie água e leve até o padre para que ele possa abençoar. Asperge a sua casa de água benta. Asperge. Jogue mesmo água em cada cômodo, nas roupas, no seu armário, no seu guarda-roupa, na sua comida. Asperge água. Para que toda a trama do mal, todos os dados do inimigo, não possam nos atingir, não venham nos atingir. Faça uso dos sacramentais. Faça uso. Use medalha de Nossa Senhora das Graças, São Bento, Escapulário. Isso não é superstição. Nós não usamos as medalhas para a superdição. E nem quer dizer também que ao usar a medalha, então eu estou invicto de qualquer coisa. Não, é sinal de fé, é sinal de entrega, é sinal de confiança. E é sinal de que o Senhor me protege. Pode acontecer coisas? Pode. Mas o Senhor está comigo, mesmo que aconteça. E tem muitos livramentos que a gente nem sabe. Muitas coisas. E só o nosso anjo da guarda que sabe, ele que está batalhando. Então, rezemos. E se você puder, se você tiver água benta, se você não tiver, você providencia e em outro momento você faz. Mas se você tiver, asperge a sua casa com água benta. Bebe tu mesmo teu veneno, bebe tu mesmo teu veneno. São Bento e Vraines do mal, São Bento e Vraines da inveja, São Bento e Vraines do pecado, São Bento, rogai por nós. Ao glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Nessa consagração, vamos também colocar a nossa família. Reze agora por cada membro da sua família. Coloque o nome das pessoas que moram com você. Seus filhos, se tem algum parente, não sei, não sei quem mora com você. Mas vamos rezar nessa consagração, consagrando toda a nossa família. Vou rezar pelo meu esposo e meus filhos. Eu, diz o seu nome completo. Me consagre inteiramente de corpo e alma as obras de São Bento. Que Deus, Pai, por intercessão de São Bento, derrame suas graças sobre mim e toda a minha família. Que Deus, Filho, por intercessão de São Bento, aumente cada vez mais o meu amor a Deus e ao próximo e a medalha de São Bento. Que Deus, Espírito Santo, por intercessão de São Bento, me ilumine no combate a Satanás. Pela cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Bento, rogai por nós. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã nós vamos para o nosso décimo sexto dia. Amanhã nós vamos retornar para o capítulo da regra de São Bento. E vamos prosseguir. Essa semana nós vamos rezar muito por libertação da família. Então, você que tem aí família que precisa de libertação, de vícios e de tantas coisas. Vamos entregar tudo nas mãos de Jesus. Pedir a intercessão de São Bento. Amém. Espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Que nosso Senhor te abençoe poderosamente. Que as graças de Deus venham sobre a sua casa. Reza abençoando, exorcizando. Que São Bento venha exorcizar a nossa casa, os nossos cômodos, as nossas coisas. Que ele rogue por nós na luta contra o mal e nos defenda. Que os santos anjos rezem o seu anjo da guarda. Não esqueça. Reze o seu anjo da guarda, tá bom? Faça a oração do anjo da guarda. E que ele possa nos ajudar e nos guiar, nos iluminar. Amém. São Bento, rogai por nós. Fica na paz.